O que pode causar bolinhas no corpo? As pequenas bolinhas no corpo que afetam adultos ou crianças geralmente não indicam nenhuma doença grave embora possa ser muito incômodo e as principais causas desses sintomas são a queratose pilar, espinhas, foliculite e alergia na pele Para identificar a causa deve-se ter em consideração o local onde surgem e se existem outros sintomas como coceira ou vermelhidão da pele da região O médico mais indicado para saber qual a causa das bolinhas na pele e qual tratamento adequado é o dermatologista mas o pediatra também pode avaliar as crianças e o clínico geral também pode identificar o que está acontecendo em adultos Indicamos aqui as causas mais comuns do surgimento de bolinhas no corpo Primeiro, queratose pilar As bolinhas que resultam de queratose pilar surgem principalmente na parte lateral e parte de trás dos braços ou no bumbum devido a produção excessiva de queratina pela pele Esta alteração é uma característica genética e por isso não tem cura mas quando não é devidamente tratada pode inflamar caso a pessoa fique mexendo com as mãos sujas e levar ao escurecimento de algumas regiões da pele O que fazer? As bolinhas tendem a aparecer com mais frequência no verão devido ao suor e ao uso de roupas apertadas Por isso, recomenda-se usar vestuário fresco que deixe a pele respirar e evitar fazer esfoliações pois elas podem agravar o quadro É indicado o uso de hidratantes corporais à base de ureia, ácido glicólico ou ácido salicílico para controlar a produção de células mortas e conferir a hidratação necessária Segundo, espinhas ou cravos As espinhas e cravos têm a aparência de bolinhas avermelhadas e afetam com mais frequência adolescentes e jovens especialmente no verão e podem até mesmo causar alguma coceira principalmente quando o corpo está transpirando O que fazer? É aconselhado lavar bem a região e usar produtos adaptados para peles acneicas como a quinase ou o vitano A, por exemplo para controlar a produção de sebo e a oleosidade da pele e evitar que as espinhas se tornem maiores e inflamadas Em relação aos cravos, deve-se resistir à vontade de espremer porque esse hábito pode gerar pequenas cicatrizes que depois são difíceis de remover Terceiro Foliculite Os pelos encravados são outra causa comum do surgimento de pequenas bolinhas ou carocinhos nos braços virilhas, pernas e axilas que normalmente estão relacionadas à depilação com lâmina mas também pode acontecer quando se usa roupas muito apertadas que ficam roçando na pele dificultando o crescimento do pelo O que fazer? Deve-se esfoliar a pele com frequência principalmente antes de fazer a depilação e sempre usar roupas mais largas que não fiquem muito justas ao corpo Quando existe a suspeita de que o local infeccionou o médico pode receitar uma pomada antibiótica para aplicar durante 7 a 10 dias Quarto, alergia na pele A alergia na pele pode causar intensa coceira que pode levar até mesmo à formação de pequenas crostas ou ferir a pele A alergia pode ser causada por alguns alimentos pelo de animais tecido da roupa produtos cosméticos diferentes ou algum bichinho que entrou em contato com a pele, por exemplo O que fazer? O médico pode recomendar um tratamento com antialérgico, por exemplo e a lavagem da área que foi exposta ao alérgico nos casos mais leves Em casos mais graves é preciso ir a uma urgência pois pode ser necessário usar medicamentos injetáveis Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos Vou acompanhar o vídeo